Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês perfumes da GQT que eu compraria na versão grande se eu tivesse oportunidade. Número 1, Patrícia Bravanel Essence. Gente, ele é uma delícia, ele não fixou bem na minha pele ele fixou aí umas duas horas projetando, depois ele ficou bem rente a pele e desapareceu, mas a fragrância é muito gostosa então eu super compraria do grande pra eu poder borrifar à vontade, sem medo dele acabar porque olha aqui, já desceu bastante líquido no meu, né? Mas é porque ele é muito gostoso então assim, mesmo ele não fixando, depois de duas horas quando ele meio que se apaga na minha pele eu borrifaria de novo, de novo, de novo, porque o cheiro é tão bom que vale a pena, sabe, gastar o perfume uma delícia, ele tem um cheiro gostosinho assim, doce, sabe? Ele me lembrou um pouquinho na vibe do Olympia Aqua não sei se vocês já sentiram, mas ele vai nessa vibe adocicada que ao mesmo tempo que é doce, é aconchegante e confortável não é uma coisa assim, irritante, né? Que muita gente às vezes pensa sobre perfumes doces perfumes doces, ele vai numa vibe querendo ir pro gourmand, mas acaba caminhando pro lado princesa na minha opinião, eu acho uma delícia, não acho sexy, mas acho uma fragrância envolvente que quem sente não esquece com certeza eu compraria na versão grande se eles fizessem uma promoção, porque a versão grande não é barata e, né, enfim, se fizesse uma promoção eu comprava com certeza outro é esse aqui, que é um perfume que eu já desejo há muito tempo, que é o Eliana Cristal eu nem sei se ele tem na versão grande, eu acho que tem sim gente, eu comprei todos, fiz vídeo pra vocês, tem vídeo aqui falando de todos eles da linha, né? da Eliana, enfim, vocês falaram que faltou o Shine, esse Shine eu não achei mas quando eu comprei o kit veio com quatro, né? que eu acho que é o Onyx Quartzo, esse aqui e o... Onyx Quartzo Onyx Quartzo Cristal e um outro lá, enfim mas pra mim, de todos eles, o mais gostoso é esse aqui foi o primeiro que eu conheci, eu já achei um escândalo de gostoso é um cheiro muito glamuroso cheiro de mulher rica, de mulher fina, de perfume caro, sabe? eu achei que ele exala bem na pele os perfumes da Jiquiti eu não tenho sorte a maioria não fixa na minha pele Jiquiti cria umas fragrâncias muito gostosas alguns não criam, né? alguns deles não criam alguns são inspirados em perfumes importados que às vezes a gente deseja ter então a gente fica louco quando tem na Jiquiti mas não sei porquê, a maioria na minha pele não fixa não tenho sorte esse daqui tem uma fixação até razoável ele fica aí umas 4 horas projetando depois ele se apaga mas a fragrância é uma delícia eu compraria com certeza na versão grande cheiro de mulher rica que saiu de um banho gostoso um banho de espuma, sabe? com produtos bem caros vai numa vibe shampoo também shampoo caro, ai muito bom cheiro de perfume assim que a pessoa sente e jamais esquece com toda certeza esse aqui eu teria na versão grande e sem falar que olhem só esse frasco, gente que frasco lindo muito lindo todo lapidado perfeito esse daqui é perfeito inclusive os outros eu até gostei mas se só existisse esse acho que estaria de bom tamanho que ele é bem bom outro é esse aqui que não vou ter oportunidade de comprar do grande porque não existe que é o da linha Candyland Marshmallow o pessoal fez um auê por conta do Candyland de maçã do amor que no final das contas nem cheiro de maçã do amor não tem é muito gostosinho vai numa vibe bala mas não tem cheiro de maçã do amor o sorvete eu fiz vídeo também aqui falando somente sobre eles mas o sorvete é uma delícia só que não fixa na pele esse aqui, gente de marshmallow tem uma fixação até boa e o cheiro é realmente incrível eu fiquei muito apaixonada por ele é um cheiro doce tão aconchegante também esse aqui é gourmandzão você pensa logo mesmo numa sobremesa no marshmallow em alguma coisa assim nessa vibe vai até numa vibe sorvete também sabe? ele é bem gostoso mas não tem na versão grande então assim eu compraria na versão grande se existisse mas não existe enfim o número um que eu compraria é que eu não estou mostrando na ordem peraí gente me deu uma crise de tosse mas enfim com certeza o número um seria o Patricia Bravanel Essence com toda certeza do mundo seria assim se pintasse uma promoção só pudesse comprar um seria o Patricia Bravanel Mais Essence é que o cheiro dele é muito bom gente vocês precisam experimentar em segundo lugar eu compraria o Eliana Cristal é muito gostoso também se vocês acham que ele lembra algum perfume importado me falem porque não me remeteu a nenhum é um cheiro limpo fresco glamoroso muito bom é o tipo de perfume que eu gosto muito pra usar até no dia a dia sabe em terceiro lugar eu compraria esse aqui que é um infantil gente é Romeu e Julieta esse aqui é o Julieta foi a Terezinha Borges que deu de presente pra Aloysia ou seja é um perfume de criança mas que não tem cheiro nenhum de criança gente ele tem um cheiro muito gostoso é frutado frutado puxando pro doce mas que lembra também uma vibe boneca nova e tal mas ele tem um fundinho sexy sabe ele tem um fundinho que não parece perfume de criança que parece perfume de adulto assim como o masculino também que a Terezinha Borges deu o Romeu pra Tiago e o Julieta pra Aloysia o Romeu que é o masculino deixa eu pegar pra mostrar pra vocês esse aqui ó o Romeu ele também não tem cheiro de criança ele tem um cheiro tipo assim de homem fresco aquático mas uma vibe bem masculina só que diluído sabe mais aguado mas tem cheiro de homem não tem cheiro de criança não mesmo então se você quer seu filho aí com cheirinho de hominho né e tal ó vai nesse aqui enfim esse aqui tem um cheiro que vai numa vibe boneca nova bala assim mas tem uma coisa meio sexy igual eu sinto no Mushik no Toy 2 Babogan que todo mundo acha que é perfume de criança mas não é um perfume adulto tem nota de chiclete né o Mushik no Toy 2 Babogan só que ele tem um fundinho meio quente meio sexy sabe que eu sinto nesse aqui também por isso eu não acho que ele tem cheiro de criança e eu amei acho que esse aqui podia trazer na versão grande com outro nome e tal porque essa fragrância aqui é uma fragrância que sabe poderosa acho que as pessoas iam gostar de sentir de comprar então eu acho que valeria a pena mas enfim é o Julieta e por último esse aqui Luma você gostou tanto e vai botar ele por último que existe outros perfumes gostosos também nessa vibe lá na Tipos né que o site agora se chama Cosmetic com K www.cosmetic.com.br eles tem o de marshmallow que é tão gostoso quanto esse aqui e fixa mais na pele então assim eu prefiro da Tipos né mas esse aqui também é bem bom eu também compraria na versão grande mesmo tendo da Tipos eu compraria na versão grande mas por último na frente dele eu compraria com certeza esse Patrícia Bravanel Essence com certeza eu não sei se existe outros Patrícia Bravanel se existir eu vou experimentar porque nossa esse aqui é tão bom que os outros da linha devem ser bons também em segundo lugar o Eliana Cristal em terceiro lugar esse aqui Julieta e por último porém não menos importante todos eles eu gostei muito tá gente é o marshmallow se eu tiver dinheiro para comprar todos de uma vez na versão grande eu compro mas esse aqui nem eu vou ter oportunidade que não existe na versão grande nem o Julieta só botei aqui porque eu realmente gostei muito queria que vocês soubessem que eu teria assim litros e litros desses dois perfumes que eles são muito bons mas os únicos que eu vou ter essa oportunidade são esses dois aqui Patrícia Bravanel Essence e o Eliana eles tem na versão grande os outros não tem mas são muito bons gostei demais 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 é outro perfume que é muito bom mas eu já comprei na versão grande é o Carrinhos My Stories perfeição se vocês puderem me falar quais outros perfumes da Jiquiti são muito bons deixem nos comentários que eu não conheço muito sabe que aí eu corro lá para experimentar antes que saia de linha porque Jiquiti também adora tirar coisa de linha né gente a gente tem que ser sagaz tem que ser rápido espero que vocês tenham gostado desse vídeo deixem nos comentários os perfumes da Jiquiti que vocês mais gostam e até o próximo vídeo tchau 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 t